Jesus veio salvar os perdidos Lucas 19, versículo 10 Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Muitas pessoas que nos ouvem diariamente Podem ficar intrigadas com essa palavra perdidos Jesus veio salvar os perdidos Quem são esses tais perdidos? A Bíblia se refere a todos os seres humanos Que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor Que estão perdidos Essa é a declaração bíblica Daí a razão porque Jesus disse que veio buscar e salvar os perdidos E nós encontramos na Bíblia pessoas que se sentiram assim perdidos Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e 31 Ao registro de um homem que se achou perdido e clamou angustiadamente Senhores, que devo fazer para me salvar? Ora, uma pessoa que pergunta Que devo fazer para me salvar? É porque se encontra perdido E precisa de salvação A resposta pronta de Paulo Foi crer no Senhor Jesus Cristo E serás salvo tu e a tua família Logo perdido Se refere as pessoas que ainda no mundo não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador Estritamente falando Estritamente falando Ninguém diante de Deus tem desculpas De não estar salvo Muito especialmente após ouvir a mensagem do Evangelho Foi a ordem de Cristo Que este Evangelho fosse pregado a todo mundo Marcos 16, 15 e 16 Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado De modo que dizemos à luz da Bíblia Sagrada Que todo ser humano Que ainda não aceitou Jesus como Salvador E Senhor está perdido E se achando nessa situação de perdido Ele não é uma pessoa indesculpável Aos olhos de Deus Muito embora Possa alguém dizer Ah, mas existem pessoas Na terra que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho Se não ouviram abertamente a mensagem do Evangelho Essas pessoas ainda não são indesculpáveis Porque a existência de Deus se prova Pelas obras da criação O que demonstra que cada um de nós Tem o dever de reconhecer O direito de Deus sobre nossas vidas E nos aproximar dele Buscando aceitar aquele que ele mandou do céu Para a nossa salvação O apóstolo Paulo falando sobre Essa situação Com relação a desculpas que alguém possa alegar E ele diz que todos os seres humanos são indesculpáveis Romanos capítulo 1, versículos 20 Diz o apóstolo Porque as suas coisas invisíveis Desde a criação do mundo Tanto seu eterno poder Como a sua divindade Se entendem E claramente se veem Pelas coisas que estão criadas Para que elas fiquem inexcusáveis E eu vou dizer para você Meu prezado ouvinte Algo que você Talvez discorde Francamente e abertamente Sabe quem primeiro pregou o Evangelho na Terra? Primeiro a natureza criada por Deus Diz o texto bíblico do Salmo 19, versículos 1 Em diante Os céus proclamam Declaram a glória de Deus E o firmamento Anuncia A obra das suas mãos Um faz declaração A outro dia E uma noite Mostra sabedoria A outra noite Não há linguagem Nem fala Onde não se ouça A sua voz De modo que A natureza Proclama Declara Anuncia As obras de Deus O que torna Todos os homens Todos os seres Da Terra Indesculpáveis Sem poder alegar Que não ouviram A mensagem do Evangelho Logo com isso Pois poderiam se dizer Ignorantes Da mensagem Do Evangelho E não querer E não tendo A obrigação De seguir O versículo 21 Do capítulo 1 De Romanos Prossegue dizendo Por quanto Tendo conhecido A Deus Não o glorificaram Como Deus Nem lhe deram Graças Antes Em seus discursos Se desvaneceram E o seu coração Insensato Se obscureceu Dizendo-se Sábios Tornaram-se loucos Então O homem natural Ele acha Uma loucura Certas declarações Da Bíblia Sagrada Mas quero dizer Meu prezado ouvinte Repetindo Perdido É aquela pessoa Que não Ainda Aceitou O Salvador E Senhor Jesus Cristo E a mensagem Do Evangelho Está sendo pregada Em nossos dias Como sempre Foi pregada Mas o homem Sempre Apresenta Uma desculpa Para recusar O que Deus Lhe oferece Graciosamente Como diz O apóstolo Paulo Pela graça Significa Favor E merecido É que Sois salvos Por meio Da fé Isto não Vem de vós É o dom De Deus Não vem Das obras Para que Ninguém Se glorie E Jesus Contou Uma parábola Que se acha No livro De Lucas O terceiro Evangelho Capítulo 14 16 a 20 Sobre um homem Que promoveu Que promoveu Uma festa E promovendo Uma festa Ele mandou Seus servos Saírem E fazerem Convite Para amigos Pessoas Conhecidas E diz O texto Bíblico Que Um certo Homem Fez uma Grande festa E convidou A muitos E a hora Da ceia Mandou O seu servo Dizer Os convidados Vindem Que já Tudo está Preparado E todos A uma Começaram A escusar-se Disse-lhe o primeiro Comprei um campo E importa ir vê-lo Rogo-te Que me hajas Por escusar O outro Diz Comprei Cinco Juntas De bois E vou Experimentá-los Rogo-te Que me hajas Por escusar E o outro Disse Casei Portanto Não posso Ir Voltando Aquele servo Anunciou Estas coisas Ao seu senhor Ora Desculpas Que nós Diríamos Esfarrapadas Daquelas Pessoas Convidadas Para o Grande Banquete Mas Que Na hora De aceitar O convite Cada Qual Dá a sua Desculpa E se Ausenta Daquilo Que é Chamada Grande Ceia Que prefigura O banquete Da salvação No livro De Isaías Diz o texto Do capítulo Cinquenta e cinco Versículo Primeiro Ó vós Todos que tem De sede Vinde As águas E os que não Tendem Dinheiro Vinde Comprar Sem dinheiro E sem preço Este texto De Isaías É paralelo Com este Grande Banquete O grande Banquete Da salvação Está Sendo Apresentado Por todos Os meios De comunicação Pessoalmente Em contatos Pessoais E o homem Procura Desculpar-se Diante de Deus Mas seja qual A desculpa Evasiva Argumento Ou objeção A Bíblia Tem Sempre Esta mensagem A ser Propagada E este Evangelho Será pregado A todas As nações E então Virá O fim E eu quero Perguntar A você Meu prezado Ouvinte Concluindo Estas palavras Como você Tem encarado A situação De você Ser chamado Na Bíblia De perdido De você Tomar Conhecimento Que Jesus Veio salvar Os perdidos Para Concluir Esta obra Da redenção Diz a Bíblia Que ele Que ele Morreu Por nós Está no livro De Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Deus Prova o seu Amor Para conosco Em que Cristo Morreu Por nós Sendo nós Ainda Pecadores Lá Lá na cruz Quando Jesus Estava Sofrendo Dores Atrozes Diz o texto Bíblico De 1 Pedro 2 24 Que ele Carregou Em seu corpo Os nossos Pecados Sobre o Madeiro Você 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 Precisa Ser Condenado Pelos Seus Pecados Crendo Que Jesus É o seu Substituto E Fez Expiação Dos seus Pecados Pela sua Morte Na cruz E a Prova De que A obra Redentora De Cristo Foi aceita Pelo Pai Está no fato De Jesus Ter ressuscitado Ao terceiro Dia da semana Aliás No primeiro Dia da semana Está no livro De Lucas 24 No versículo Primeiro Em diante Quando as Mulheres Santas Foram Ao sepulcro Pensando Que Jesus Ainda Estivesse Sepultado Encontraram A porta Do túmulo Aberta Chegaram Examinaram O túmulo E não encontraram O corpo Do Senhor Jesus Ali não Estava o corpo Mas logo Depois Ainda Estavam Elas Perplexas Quando Dois anjos Se apresentaram E disseram Por que Buscais O vivente Entre os Mortos Ele Não está Aqui Porque Ressuscitou Como havia Dito Por fim Jesus Apareceu Aos seus Discípulos Eles Ficaram Atemorizados Pensaram Que era um Fantasma Jesus Os Tranquilizou Dizendo Apalpai-me Verde Verde que o Espírito Não tem Carne Nem Ossos Como Verdes Que eu Tenho Aí Está A obra Que Cristo Realizou Passou 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 Quarenta Dias Com Seus Discípulos Aqui na Terra Depois De Ressuscitado Por fim Acendeu Aos Céus A vista De Todos E ao Subir Os Anjos Disseram Esse Jesus Que Dentre Vós Foi Elevado As Alturas Ele Há De Vir Da Forma Como Para o Céu O Viste Subir Meu Prezado Ouvinte Não Permaneça Perdido Aceite A Jesus Como Salvador E Senhor Ele É o Caminho Ele É a Verdade Ele É a Vida E Diz Se Ele Ninguém Vem Ao Pai Se Não Por Mim Faça Isso Amém